Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui novamente na campanha de GTA V, eu estou meio atrasadinho, mas eu prometo compensar para vocês aí, vou dar uma acelerada boa na série, beleza? Bom, eu estou aqui com o Michael e vamos lá para o nosso próximo objetivo, beleza? Tá, aqui nós chegamos na casa, né? Esse daqui é um tipo de tutorial para a gente salvar o jogo, que a gente pode ficar bem de boa por aqui e vamos lá. Opa, já saí com uma pistola na mão aqui. Beleza, vamos ver aqui o nosso próximo objetivo. Ei, cara! Tracey! Yo! Amanda! Amanda! Você não deveria ser! Não estou em minha casa! F*** você, Michael, vá embora! Eu estou pagando essa turma de 150 dólares por hora para a minha esposa e minha própria casa? Michael, vá embora! Não, eu desculpe, mano. Ela disse que você tinha um arranjo. Você e eu vão ter um arranjo. Eu vou ter um arranjo. Eu vou ter um funerado, mano. Eu vou comp a sessão. Eu prometo. Você é um homem morto, cara! F***! 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 Tá, não sei porquê. É, eu ia falar não sei porquê dessa caminhonete. Ela é muito lenta. É de boa, vamos lá. Galera, deixem aí nos comentários se vocês preferem que eu comente quando o pessoal estiver em diálogo. Ou se vocês querem que eu fique quieto pra não atrapalhar a leitura de vocês ou algo assim. Beleza? A princípio eu vou ficar quieto. Caramba. Tá, pelo jeito a gente já tá bem perto. O cara já sumiu do mapa. Mas a localização da casa dele já tá marcada pra nós. Bora lá, essas ruas estreitas aqui são bem complicadas. Ainda mais esse carro aqui. Ei, eu não queria uma dessas casas. É, mantenha o seu olho. Os pequenos perigos lá embaixo, olha. Oh, p***, o Cole tá fazendo tudo bem por ele. Ei, c****! Você caiu antes de nós conseguirmos nos pagos. Michael, pai, você tem a errada ideia, cara. Ele vai ter uma ideia realmente clara de onde eu estou chegando. Hmm. Tinha um câncão no meio do carro. Tinha um câncão com um dos seus apoios lá embaixo. Você quer pegar esse câncão? Ei, esse câncão tirou minha cascada. Man, você realmente vai ser tão dramático? Sim, o que é. Eu disse que eu comprei a sessão, cara! Mas havia muitos sessões, cara! Eu acho que você estivesse trabalhando em mais do que apenas a sua mão atrás. A mão atrás de Mandy chegou muito longe, mano. Mas às vezes tem que se piorar para melhorar. Talvez eu deveria ir lá e praticar minha mão de trás, na sua face! Bud, sua energia negativa está realmente me levando. Eu espero que seja, Bud. Nós estamos acostumados, cara. Você vem para minha casa, toma meu dinheiro e engança minha esposa? Você está mentindo? Eu vou pegar minha mão e dizer que foi legal, Bud. Meu mal. Sério. Como magnífico. Por favor, eu te ofereço meu aplauso. É, agora está arregando, né? Se ferrou, cara. Nossa, que louco, hein? Agora eu entendi o porquê da caminamento. Gente, está tudo explicado. Mano, homie, ele não está pulando a nossa parte de noite, Dorm. Oh, é, sim, homie. Ele sabe o que tempo é aqui. Nossa. Olha só, vamos ver como ele gostou disso. Uou, cara. F***. F*** ele. E f*** ele. Ei, homie. Eu acho que você colocou um pouco mais do que um p***. É, é um homem fulgão que construiu sua casa com sanda, baby. Ei, cara, eu não acho que o meu irmão Matthew estava pensando em truque quando ele escreveu essa coisa. Beleza, então vamos voltar para a casa do Michael, objetivo cumprido, falando aí, e acabamos com a casa do cara. Mr. DeSanta, o que diabos? Isso não é minha casa! F***. Oh, eu não consegui ter um lugar como esse. Eu sou um tênis coach, eu peguei para a vida. Eu estou escondendo lá. F*** ele. Me o telefone. Você! Você é um morto. F*** ele. 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 Beleza, os caras ali, os donos da casa, né, estão seguindo a gente. Gente, eu vou pegar aqui a visão do Franklin para poder atirar neles. Temos um livro, cara. Vamos! Você pode ver eles? Eles ainda estão em volta? Eita! Esse cara está agressivo, hein? F***, cara! Esses assolos são mentes! Nossa! Essa mirazinha com um pontinho é complicada. Um já foi. Aí você está! Vamos ver. Aí... Eu acho que já era, hein? Vamos, 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 deixá-los por trás. Ok, nós conseguimos perder eles? Ah, agora já era. Puxa o pedal, cara. Nós temos que ir. Quanto distância temos entre nós? Eu acho que nós perdemos eles. Ok, vamos voltar. Uau. F***. Você achou bem. Eu quero dizer, seu objetivo está todo o lugar, mas você foi uma ajuda. Ah, obrigado. Eu acho. Ei, não faça o pão. Fala para a avançada, trabalha com o seu objetivo. Você vai bem. Ah, f***, cara. Você está bem? F*** como um pão. Eu tenho algumas ruas. Você está bem? Você está bem, cara. Man, eu sou legal, mano. Quer dizer, você, mentalmente. Mentalmente? Oh, mano, eu sou um excelente. Meu coração não põe assim por anos. Sim! F***ing A, garoto! Man, você parece meio que manny. Você apenas foi verde-lipada por a mesquiteira do Abastecimento de Los Santos. Confia-me, nós lidamos. Nós lidamos. Quero que Martín Madrazo é. Eu conheço mais pior. Nós apenas lidamos com alguns crimes de baixo. Nós sentimos e vemos o que acontece. Mano, cara, não tem uso de segundo-guessar. Ficou bem, cara! Sim! Ficou algo para uma mudança! Ei, obrigado pela ajuda aqui hoje, cara. Eu não tinha ideia que ia ficar tão calor. F***, pegando casas na rua? Isso não tem uma forma estranha com pessoas. Sim, bem, eu pensei que eu estava com tudo isso. Eu não sei o que está acontecendo. Oh, f***, eu acho que vamos descobrir. Eita, nós. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Não, não. Quem é você? Você? Eu acho que sim. Eu sei quem você é. Eu sei onde você vive. Quem é você? Eu sou Franklin. Licença. Eu acho que... Eu acho que... Um jogo americano. Um jogo americano. E um rango narcótico. Mas as regras vão descer. Porque os testemunhos virem. Virem. Um jogo inteligente. Modernista. Modernista. Virem. 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 Quand. Virem. 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 Certo. Tá. Natalia vai precisar de um hotel. E você financiar a Rebuilder. Não! Virem. Se ferrou nessa, hein, Marco? Isso é legal. Vamos lá, cara. Mano, você está bem? Nunca é melhor. Então, o que é, Mano? Parece que eu vou ter que ter que ir para o meu retiro. Caralho! Vamos lá, cara. Eu estou mortadado com meus olhos. Olha, eu só sei uma maneira de fazer dinheiro. Eu vou ter que dar um amigo a chamar. Lester. Eu acho que ele está em algum lugar. Eu vou ter que ir para ele. Só me dê um pouco tempo, certo? Tudo bem, cara. F***, cara. F***. Beleza. Missão cumprida. Conclusão prata. Tá, foi bem. Tempo de missão, 10 minutos. Maravilha. Vamos ver onde que a gente sai agora. Isso ainda é o número para Lester Crest? Quem perguntou? Quem perguntou? Quem perguntou? Você está malvado. F***, 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 f***. F***, 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 f***. Até mesmo para um homem morto, Michael. F***, você não parece bem, amigo. F***, tais e maravilhoso, mesmo na morte. Vem me ver, meu amigo. Eu vivo em Los Santos, apenas como você. Marieta Heights. F***, f***, pera. Ei, como você... F***, f***. F***, f***. Bom, beleza. Agora a gente tem no mapa ali o contato do Lester, né? A gente pode chegar lá para fazer uma missão. Beleza, vou em direção à casa do Lester e vamos ver se ele pode nos ajudar a ganhar dinheiro, alguma coisa nesse sentido, né? Já que o Michael está devendo agora 2 milhões e meio ali para o cara. Michael, estou olhando para o meu alcançamento e não vejo seu nome. Sim, bem, eu sou mais um cara de walk-in, Doc. Você sabe disso. Walk-ins são mais caros, mas... Opa! Claro, você vai me acomodar como se eu tiver dinheiro no meu alcançamento, certo? Ei, eu estou de uma forma ruim, Doc. Eu posso vir logo logo. Esse psicólogo aí é mais louco que ele, né? Mas tudo bem. Tá, eu acho que é reto que tem que ir aqui para chegar na casa dele. O carro já está todo... Não, olha que maravilha. A roda da frente não está girando por causa da batida. Que coisa linda, né? Bom, vamos ver se tem algum outro carro aí para a gente pegar. Ó, se eu for fazendo curva, a roda gira. Mas não tem como ir assim. Esse de trás aqui é mais da hora, hein? Beleza, bora lá agora. Parece uma Land Rover. Ou algo do tipo, mas vamos lá. É, agora parece que estamos bem próximos, hein? A casa do Lester. Nossa, que boa. Cara, para mim, atalho é muito bom. Sem falar que a direção é, de certa forma, mais divertida. Nossa, tão divertida que eu caí no esgoto aqui. Mas eu curto andar, assim, em locais montanhosos, digamos assim, em terra e tal. É bacana. Eu quis seguir pela estrada certinho e tal. Mas, né, eu acabei dando um pulo bem feio ali. E vamos seguir na contramão aqui. Nossa, essa quanta cozinha. Beleza, acho que agora... Ah, agora sim, estamos quase lá. Entrando nessa rua aqui, é ali já. Maravilha. Nossa senhora. Vamos. Você é muito ruim de direção, que isso. Beleza, chegamos. E aí, Lester. Eu não tenho sido um bom amigo para você, Lester. Eu sei o que. E você vai fazer isso para mim por fazer o que eu pedi. Ou seja, eu quero fazer algo, você precisa saber algo, então... E aí, Lester. E aí, Lester. E aí, Lester. E aí, Lester. Lester. E aí, Lester. É impressionante, retro e estranho para um 45 anos, mas eu não posso deixar o bagulho de 1980 e vestir-se como um milionário de matemática com low-level Asperger's. Você melhor se preparar para o minuto do seu repulso pseudo-messianic life. Ok, Lester. Sai daqui daqui! Calle-me quando você está preparado. Nós estamos com o darwinismo de volta em social, darwinismo, e, irmão, vai ser divertido. Você está brincando de me? Eu sou um banco roubado, não um designer de web. Então, nós vamos roubando. Bem-vindo, eu vou encontrar algo, só como os antigos. Beleza, então, galera. Vamos ter que ir até a loja Suburban lá, com certeza, pegar uma roupa de nerd, né? E, bora lá, né? Para fazer esse próximo objetivo aí. Ô, louco. Sai daí, cara. Esse carro é meu agora. Bom, então, quando eu estiver chegando lá, eu volto. Beleza, vamos dar uma olhada que estilo de roupa que tem aqui. Ah, sim, claro, 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 eu entendo. A vida é uma loucura, acredite-me, eu sei. Ah, desculpe-me. Eu tenho essa entrevista com essa empresa de tecnologia. Eu acho que eu preciso de algo, eu não sei, gigante, jovem. Você perdeu seu trabalho e o mundo se mudou, né? Isso é muito ruim. Eu não perdi a minha trabalho. Claro. Eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe. A mesma coisa que aconteceu com o meu pai. Agora você tem que se encaixar com uma nova geração. O que é sobre uma vestida e algumas camisetas de carga? Ah, tá, a bermuda já veio de brinde. Maravilha. Beleza, vamos lá para o prédio do Life Invader. Bom, esse prédio aqui, esse Life Invader, seria uma... Uma empresa, né? Vamos chegar lá, é bem pertinho. Ih, bora. Peguei o nosso carro que já está todo detonado. Michael. Estou todo se vestido. Agora, você quer me levar por isso? O protótipo está em algum lugar no prédio do Life Invader. Find-o e coloque-o com o dispositivo em seu bague. Eles só vão me levar? Por que não, se você olhar a parte? Estou em frente até alguém abrir a porta e acto entitulado. Ok. Bom, beleza. Então, a gente vai ter que ficar para o lado de fora, esperar alguém sair. Para a gente trocar uma ideia e entrar lá com sucesso, né? Tá, beleza. Já é naquela próxima esquina ali, pelo jeito. É, aqui mesmo. Olha que bacana. Lembra até um pouco a logo do YouTube, não sei porquê. Tá. Vamos para a entrada dos fundos. Essa é a entrada dos fundos? Tá. Vamos entrar. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features. Especially if we plan on releasing a fully devised update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do. You know? I mean, we're talking beta in Q4. Maybe Q3. Look. Milestones are one thing. But when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union-allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I... I... IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. Ah, you gotta put it in a ticket. Ah, no. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boy's vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, um... I'm gonna take a normal chair. I'll be doing that. Really? The brief was for a relaxation. Olha que da hora. Olha que da hora. Tá, o que tem que fazer aqui? This is a filthy hard drive, bro. Ah, got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the laptop, I'll be able to get the MSA to the link, bro. Hit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son's codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your twins. After that, it's just a hack job. And we scan. Scanning. Might be why I get all these migraines. Seriously, it might be that. And that should do it. Won't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, mines are gonna blow. Yes, they are. Oh, nice. Ué, ele deixou a mochila pra trás? Tá. Making history, dude. Nossa, olha isso. E não podemos fazer isso sem os pequenos. Tchau. Beleza, vamos dar o fora daqui. Só tem louco trabalhando aqui, né? Put-bang, diga rápido. Ow. Vamos, você vai ter que aprender a put-bang se você quiser conseguir um trabalho aqui, ok? Segue-me. Tchau. Oh. Como é o seu guitarra? Oh, um... Algum... A-hole drank meu f***-hemp-milk. Havia uma nota totalmente não-passive-agressiva nela. Tchau. Beleza, já chegamos aqui à saída, né? Vamos lá, eu vou você sair. Isso aqui é a saída da frente, né? Saída ou entrada da frente. Assista à apresentação na casa do Michael. Tipo, o que é? Tchau, tchau. E aí, Michael. Hold on, hold on. DOOMED! I DOOMED você! Lester, a coisa está na protótipa. Estou indo para assistir o clavento. T-bra hora da noite, meu amigo! Lester, você ouve? Você está jogando esse jogo? Sim, sim, desculpe. O telefone está armado. O que é seu problema? Você não te gosta de chelabras? Eles estão todos o mesmo. Besides, você sabe eu. Eu sou um filme. O clássico Vinewood. O clássico Vinewood terminou 30 anos atrás, agora é apenas super-héros, românticas comedias e remakes, nenhum dos quais me interessam. Ei, eu acredito que este país ainda pode fazer filmes interessantes. Não há melhor forma de definir a vida americana do que uma história de dois-héros em que o héroe parece bom e derrota o mal. Ah, o que você diz, goste de gostar de hoje. De qualquer forma, apenas chamar o dispositivo depois que ele se enveja, e então vamos conversar. Tá, então a gente vai ter que ligar para aquele celular, né? Nossa, aqui é bem pertinho da casa do Michael. Beleza, já chegamos aqui, praticamente. Um carro novo na garagem ainda. Mas beleza, bora entrar lá então. Ah! 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 Agora que eu me liguei que tinha que mudar de canal. Tá. Ah, ele tem que pegar o protótipo lá e a gente liga para o celular. Essa empresa tem de longo prazo desde que nós começamos a iniciar em minha casa de pôl de pôl de casa em East Carraway. Hoje, você vai ver uma nova fase. A full-on, weapons-grade, red alert, world domination. Nós colocamos dados privados de milhões de pessoas em um domingo e nós milhamos todos os poucos que pudemos no processo. E nós temos um dos maiores trabalhadores do mundo! No ano geral de 14.4 anos não é só impressionante, é revolucionário! Agora vamos fazer o próximo passo. Preparados para ver o futuro. O dispositivo móvel do Invador. Então vamos tentar ligar aqui para ver. Para quem quer mesmo. Ah tá, Jane Norris, o nome do cara que está na TV. Ah, espera um minuto. Eu acho que alguém está tentando lidar comigo. Olá. Não, 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 não. Não, 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 não. Uou! Caraca! Essa foi foda, hein? Coitada do cara. Tá aí, aí. Missão cumprida já? Sim. É, galera. O negócio está... o pessoal está jogando o sujo aqui no GTA 5. Bom, beleza. Missão cumprida. Vamos ver se vai ter mais alguma interação para a gente fazer. Olha, ele está ligando. E aí, vamos lá. E aí, olha. O que foi pesado. Você assiste as notícias? Não preciso. Estou assistindo os mercados. Estarei enxerando o mercado de alfa até a feira. Ok. Beleza, ele citou alguma coisa de bolsa de valores. Mas enfim, no próximo objetivo a gente tem que chegar de terno, como ele falou. E eu vou fazer isso e no próximo vídeo eu já volto com essa missão, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima. Fui!